O que é que motivou a tua urgência na sexta-feira, aquele treinamento, e que causou tanta revolução em termos até de você ficar fora desse jogo importante que foi esse de ontem lá em Garuaru? Não, simplesmente, eu acho que a diretoria estava sabendo da minha ausência, eu fiquei chateado pela atitude dele, lógico, até porque eu acho que passaram para ele, se não passaram para ele, eu acho que ele tinha que procurar saber da diretoria o que foi que aconteceu, para depois chegar aqui e falar que foi um ato de que não foi o que aconteceu, entendeu? Eu acho que eu estou chateado por causa disso que ele queria, ele tinha que primeiro saber o que foi que aconteceu, para depois chegar aqui para vocês e falar. Não chegar, falar antes de saber o que aconteceu, qualquer ato de disciplina, se ele não sabia o que tinha acontecido. Ele, ele, você se refere a quem? O treinador, o Marcelo, e ele chegou aqui e falou que foi ato de disciplina, caso que não aconteceu. A diretoria estava sabendo da minha ausência, eu resolvi um problema particular, todos sabem disso, se passaram para ele ou não, eu não sei, mas se ele não estava sabendo, jamais ele poderia chegar aqui e falar que foi um ato de disciplina, que não aconteceu, entendeu? Primeiro ele tinha que procurar saber o que aconteceu, para chegar aqui e se expressar, entendeu? Eu fiquei chateado por isso, que não foi o que aconteceu, ele sei o que ele falou. Conversar com ele já? Não, é um momento. Como é que você pretende resolver isso? Você vai procurar o técnico para ter uma conversa, vai esperar ele vir até você? Isso interfere na sua presença quarta-feira? Não, procurar ele para conversar, jamais eu vou fazer isso. Até porque, eu acho que, como eu falei antes, ele primeiro tinha que procurar saber o que aconteceu, ou ligar para mim, ou ir atrás da diretoria, procurar saber o que aconteceu. Então, se ele não fez isso, não sei o que eu vou fazer, né? Eu estou com a minha consciência tranquila, que a direção estava ciente da minha ausência. E você, sem ser advogado de alvo, você acha justo, num dia de relação, concentrado, aí você não está presente e preteria outros que trabalharam e o treinador não teria o direito de tirar você do time, da relação, devido a seus problemas? Eu não digo direito, até porque o treinador sabe o que ele faz, né? Mas, eu acho que ele primeiro tinha que procurar saber o que aconteceu, para poder tomar essa atitude de me tirar do jogo. Até porque, eu acho que, um treino tático não ia me deixar nem melhor fisicamente, nem pior. Apesar, ele expura essas declarações? Não, nenhum problema. Por quê? Se eu estou com a minha consciência tranquila, nenhuma penta. Ontem, inclusive, ele conversando comigo, o Marcelo, ele disse que não tinha nenhum problema em que você está relacionado, vai ser relacionado e vai jogar normalmente. A não ser que você não queira, aí seria um outro problema. O que não é, o que não é o caso, porque você já disse que está a discussão. Com certeza. Não só para esse jogo, como para esse outro aí que ele me tirou, entendeu? E, eu acho que nem eu já falei aqui, acho que, eu não digo nem um dia de treinamento, eu acho que um horário de treinamento, isso não era o motivo de eu ficar fora do jogo. Mas, se ele achou melhor assim, tranquilo, eu estou 100% aí à disposição. Eu vi no site lá de Goiânia, de Goiás, que você estaria, o seu empresário estaria negociando com o Goiás para você e para ela. Tem alguma coisa nesse sentido ou é mais um boato que apareceu? Não, meditação sempre tem, não só dessas equipes, como de outras também, mas eu estou com a cabeça tranquila aqui, voltado para Santa Cruz. Mas e esse houve, né? Do Goiás? Eu preciso de ficar em silêncio. Eu preciso de ficar em silêncio.